Começa a estourar de ser. Eu, o Antônio Falcão, o Haroldo... Não chegou ainda, né? Deve ficar parecendo virado. Nós estamos fazendo parte de apoio também para o outro mundo do Instituto de Astrologia, o quilo da agosto de manhã e o período da tarde. E o meu papel, que hoje, o quilo da agosto de manhã, é introduzir vocês ao respeito do conhecimento de uma técnica astrológica chamada Revolução Solana. Mas, antes de falar de Revolução Solar, eu acho que isso é mais necessário, depois do porquê. Podem ter pessoas lerem, ou não lerem pessoas lerem, eu introduzi a vocês alguns de alguns conceitos e algumas definições que eu creio que sejam importantes para o entendimento, inclusive, do que tem a ser a chamada Carta de Revolução Solar, ou Mapa de Revolução Solar, etc. Sim, a Astrologia, ela se malta uma ideia de que existe uma correspondência. uma correspondência analógica entre os eventos celestes e os eventos celestes. Essa correspondência, ela é chamada de analógica, justamente porque o oposto analógico é o que estimulando qual é a diferença. A diferença, como se fosse uma correspondência digital, a Astrologia, nós teríamos uma realidade em que aconteceriam coisas determinadas, definidas, como se a Astrologia pudesse prever, ou entender, faras concretas, como, por exemplo, a velha revisão de um homem doido que trabalhasse na vida. O plano, na verdade, não é assim. A correspondência analógica, justamente porque a Astrologia é uma escola de símbolos, e cada símbolo, ele tem índices significados. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia interessante. O planeta Saturno, que na Astrologia, é considerado um planeta que representa os limites, o tempo, a finalização das coisas, ele é análogo, por exemplo, a morte física, que é um limite das coisas, como ele também é análogo a pele humana, porque a pele humana é o que estabelece o mundo dentro do nosso corpo. E o meio ambiente, ele também é análogo aos ossos, o meio dos dados de situação, quer dizer, o que eu quero deixar claro aqui, é que o símbolo, que nós trabalhamos sempre na Astrologia, é diferente de um sinal. Símbolos e sinais são diferentes. Por exemplo, o sinal, o E contra símbolo, significa apenas que não extensione. Ninguém, pelo menos no Brasil, vai olhar para aquele símbolo e pensar de novo, vai para aquele signo e achar qualquer coisa. O símbolo ou não, ele tem N significados, ele pode ter vários significados. E o papel do astrólogo é, na conversação mundial, na conversação com o seu presidente, com o seu consulente, tentar entender como, naquele consulente específico, o símbolo se manifesta. É um trabalho, ao mesmo tempo, complexo, e que exige muita sensibilidade. Porque, se eu conheço o seu mapa, eu não necessariamente conheço como você usa o seu mapa. Eu conheço toda uma carta de potenciais que você faz. Eu conheço toda uma facilidade de potenciais. que, como você utiliza, ou vai deixar utilizado, depende, diretamente, da sua educação, do ambiente que você nasceu, das oportunidades que você teve em vida. Não dá para comparar uma pessoa, por exemplo, que tenha nascido em uma favela, e que tenha tido acesso a uma educação deficitária, inclusive, uma educação convencional deficitária, e que tenha tido acesso a muita violência, etc., com uma pessoa que teve educação mediólica, que permite a ela traduzir suas potenciais de uma maneira mais, digamos assim, mais lapidada. Traduzindo em outros, duas pessoas podem nascer na mesma hora, na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E tem vidas diferentes, mas não tem escala mesmo. Então, digamos que, que no dia, vamos dizer que no dia 3 de abril, de 74, às 10h30, na cidade do Rio, tenham nascido duas pessoas. Uma tem atido oportunidades deficitárias, e a outra não. O mapa astral, daquele momento, o mapa astral é esse, essa carta, essa fotografia bidimensional do céu, na hora que as pessoas nascem. Nesse momento, exemplifiquei, digamos que a pessoa tenha potencial de um líder. Um, que tenha acesso a recursos e a possibilidades melhores, vai se tornar, talvez, um líder político, ou vai se tornar um líder, de alguma maneira, em qualquer coisa que ele desejar. E o outro pode falar, por exemplo, um líder tráfico de drogas. é uma comparação bem rasteira, mas a gente mostra, vai ser significativa, inclusive, explica a contestação de Santo Agostinho à astrologia. Santo Agostinho, que na verdade, é Santo dos Católicos, mas para nós filósofos, é conhecido simplesmente como Agostinho de Icona, um grande filósofo, um grande filósofo. Ele foi, antes do tema astrólogo, e ele deixa de trabalhar com a astrologia, não é porque a astrologia ofendia a Deus, e nada desse tipo. Ele parece que a astrologia precisa ter uma dúvida por ela. Mas, e o rei e um escravo que nasceram na mesma hora? Um rei e outra escravo? Aí ele fala, e como a astrologia não funciona? Mas a questão, não é que a astrologia, a astrologia não mostra se você vai ser feliz ou não feliz. A astrologia não mostra se você vai ser feliz ou não feliz. A astrologia não mostra se você vai ser uma pessoa desde o centro do nosso sentido. Porque isso aí, inclusive, como trajetória, ainda tem que entender que existem momentos bons e momentos ruins. Mas na verdade, todos os momentos são. Eu não posso dizer nem que eles sejam bons nem que eles sejam ruins. Todos os momentos simplesmente são. E são, e são. Se eles vão ser bons ou ruins, isso vai depender de como você usa da leitura do que é ser bom ruim. Entende? De uma certa circunstância de impossibilidade. Então, a carta psicológica, ela não é uma ciência, sabe? Assim, não é uma fórmula de bolo com dois mais dois igual a quatro. Ou seja, uma pessoa que tem, junta e não vê com o céu será juiz. Ou uma pessoa que tem a marca de transcendência vai ser evitada. Não é ciência. Existem analogias, por exemplo, uma interpretação convencional dramática que você tem de limitar. Aí você vai, é uma coisa de casa. Mas, quando você encontra os filhos dela, como ela comanda a casa, os filhos vão dizer que é um general. O que é? Então, é uma questão de analogia. Não de fatos. Exemplo, o fato de um general, ele não mostra o que o objeto, ele mostra como, de que maneira. Então, é o que você pode não dizer, é o que você pode não falar quando alguém fala, quando alguém pergunta, uma coisa que eu vou mostrar pra você na vida? Sim ou não? Não porque você pode ser o que você quiser. O que impede alguém aqui de ser revista? Nada. É só ver se você se rever do que você virando, se dedicar a uma vida. Qual que é? O que vai ser revista? Entretanto, a bandeira como você vai ser revista depende do seu lado. Então, algumas pessoas vão ter um estilo mais leve, mais clássico. Outras pessoas vão ter um estilo também mais moderno, mais, mais, contraventor, a própria, a própria, a própria, a própria, e por aí vai. A questão é, aí vamos entrar no tema da revolução solar. Existe, existe, isso que na astrologia, diversos séculos astrológicos, e é o mal que será, ou o caso da natal, é apenas uma dentre as mais variadas dentre as astrologias recentes, que é o mal de nascimento. Esse mal de nascimento, ele jamais muda, o que não significa que nós, não mudemos, nós vamos ser juntados, mas mais afirmamos o deviso. O que é o devido? É esse mundo que é o ponto da constante mudança, é o ponto da constante da transformação, em que nada é tudo isso da constante tornar-se. a gente chama em filosofia, ele é o constante de vivir. Por isso que Heráclas diz que ele é impossível, o homem bebedou as bênçãos é o mesmo mundo, banhasse o mesmo mundo. Um segundo depois não é mais o mesmo homem, nem é o mesmo nível. O nível é do bom e o homem também. E nós mudamos, só que nós mudamos e o nosso mapa não muda. O que significa isso? O que significa que nós temos o nível da vida e ao mesmo tempo não temos, por exemplo, eu tenho o entendido de tornar o que eu quiser com a minha vida. E uma vida, eu já vi muitas coisas, eu já fui estudar italiano, eu já fui astrólogo, já estudou psicologia, quer dizer, concepia apodimístico, filosofia, aí eu tenho que estudar física, só que eu tenho esse entendido de me metamorfosear e me estudante. Todavia, eu não posso mudar o fato de eu ser possível e possível. Entende? E em todas essas atividades, em todas essas profissões, em todas essas representações de uma vez feita, por mais que eu tenha a vida que eu tenha de me tornar uma pessoa de italiano ou astrólogo, uma pessoa de italiano vai ser o mesmo sujeito que é astrólogo.